A expedição de número 95 do Barco Hospital Papa Francisco atendeu a população do município de Juriti, no Pará, especificamente no distrito de Juriti Velho. A missão, que contou com a dedicação de médicos voluntários, levou assistência médica a milhares de moradores da região. Durante a expedição de número 95 ao distrito de Juriti Velho foram realizados 5.529 atendimentos, abrangendo uma ampla gama de serviços médicos essenciais. Foram 1.005 consultas médicas, com diagnósticos e tratamentos iniciais, além de orientações de saúde preventiva. Os profissionais também realizaram 2.247 exames de diagnóstico para identificação precoce de doenças e a garantia de um tratamento mais eficaz. Além disso, foram feitas 45 cirurgias. A realização de mais uma expedição do Barco Hospital Papa Francisco reafirma o compromisso da iniciativa em levar saúde e esperança às comunidades ribeirinhas da Amazônia, onde o acesso a serviços médicos é extremamente limitado. Essa missão é um exemplo de como a solidariedade e o profissionalismo impactam positivamente nas comunidades isoladas, destacando a importância de projetos humanitários sustentáveis e a necessidade contínua de apoio a essas iniciativas. A gente tem que ver com o trabalho da Amazônia, onde o acesso a serviços médicos é extremamente limitado.